Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo trazendo mais uma novidade para compartilhar com vocês. Gabriela, o que vamos fazer hoje? Suco verde com mel. Eita delícia, é um suco diferenciado e fica saboroso pessoal, super fácil de fazer. Eu vou aproveitar que a nossa horta está recheada de folhagens e vou fazer um delicioso suco verde da ternurinha. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá para a horta que eu quero colher folhas para fazer o suco verde da ternurinha. Essa é a minha pequena plantação de mastruz, rico em vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. Pessoal, o mastruz ajuda a melhorar a má digestão, a combater infecção e também ajuda a combater a gripe. Olha só que maravilha! O mastruz, pessoal, tem todos esses benefícios e também ele ajuda a diminuir a cólica. Para quem sofre de cólicas, o mastruz ajuda a diminuir a cólica e também o inchaço abdominal. Então fica aí a dica para você estar utilizando o mastruz que é comestível, pessoal. Essa é a minha pequena plantação também de hortelã. Foi eu que fiz essas mudinhas. Mostrei aí no canal como fazer muda de hortelã. Se você ainda não conferiu o vídeo, dá uma conferida, pessoal. Porque esse hortelã eu comprei um maço no supermercado, fiz as mudas, deu super certo. E olha que lindeza está a minha plantação de hortelã. E o hortelã, para quem não sabe, ele é indicado para cálculos renais. E também, pessoal, para quem tem excesso de gases, também pode estar consumindo hortelã. Ele alivia também os sintomas da gripe e é um ótimo expectorante. Sem falar, né, pessoal, que o hortelã é um chá natural. Vamos para a nossa próxima folhagem que eu vou usar para fazer o suco verde, que é a nossa couve. Já está aqui, ó, essa couve. Ela também é maravilhosa e traz vários benefícios para a nossa saúde. Ajuda a regular o intestino, tá? E também ajuda a prevenir, combater a anemia. E é pouco calórico, pessoal. Ajuda também a queimar as gordurinhas. Rico em cálcio, fortalece os ossos e regula os hormônios. São essas três folhas que eu vou utilizar para fazer o suco verde, que é o mastruz, as folhas de hortelã e as folhas da couve. Então vamos lá, eu vou colher. Ajuda também a queimar as gordurinhas. Pessoal, vou dar início ao preparo do suco verde feito com mastruz, hortelã e a couve. Eu vou lavar as folhas, tá? Do hortelã, do mastruz e da couve. Em seguida, eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer esse suco verde. Olha só, pessoal, já lavei as folhas que eu vou utilizar para fazer o suco verde. Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu vou usar para fazer o meu suco verde, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma folha grande da couve, três colheres de sopa de mel. Se você não tiver mel, você pode estar usando o açúcar mascavo. Um copo de 200 ml de hortelã, tá? Já está lavado com cabinho, não tem problema não, tá bom? E um copo de 200 ml do mastruz também, com as folhinhas, o cabinho. Então tá aqui, ó. O mastruz tá limpinho. 650 ml de água, tá, pessoal? Então vamos lá para o preparo do suco verde da ternurinha. No liquidificador, já coloquei a folha da couve. Agora eu vou colocar o hortelã. O mastruz. A água. Agora eu vou colocar o mel. Vou bater todos esses ingredientes no liquidificador. Em seguida eu vou passar na peneira. O mastruz tá limpinho, já coloquei a folha da ternurinha. Pessoal, o suco verde ficou pronto. Como eu mostrei para vocês, super fácil de fazer. E você pode servir ele assim, bem geladinho. Olha só. Agora eu vou experimentar o meu suco verde. Ó. Que delícia de suco, pessoal. Vocês precisam fazer e experimentar. Fica muito sabroso. Dá um gostinho assim do hortelã, né, Gabriela? Sim. A Gabriela experimentou. Pessoal, eu vou continuar tomando o meu suco verde. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de estar usando o hortelã, a couve e o bastruz. Fica um suco saboroso. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço, ternurinha, para cada um de vocês. Tchau. Eu vou continuar tomando o meu suco verde. E um abraço, ternurinha, para cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto